Madrugada Fim de noite Por que não devolve o homem Que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugada Você é culpada Por que me ajudasse Com ele encontrar Madrugada Fim de noite Momento exato em que eu sorri Jurou me amar Ele já sabe quem sou Somente não sabe onde estou Então ele precisa encontrar Madrugada Fim de noite Quem me dera voltar ao passado E ter ao meu lado aquele homem Madrugada Eu dou o que tenho Até minha vida Se ele quiser Madrugada Fim de noite Fim de noite Estarei ansiosa de braços abertos Se ele vier Madrugada Fim de noite E peço por Deus Que me mande de volta Desse amor se mudar Fim de noite Fim de noite